Durante o encontro também estão sendo discutidas as políticas adotadas pelos países do grupo para tratar dos problemas da migração do campo para as cidades e também do processo de urbanização. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil têm juntos quase 3 bilhões de habitantes. E a ideia desses debates, dos quais participam ministros, peritos e funcionários da área de assuntos populacionais, é aprofundar a discussão sobre uma agenda conjunta de intercâmbio entre os cinco países na temática de população e desenvolvimento. Nosso entrevistado para falar sobre este assunto é Ricardo Paes de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Bem, obrigado por sua participação. Além de migração e questões populacionais, como urbanização, por exemplo, quais são os outros temas que estão sendo discutidos nesses debates? Boa noite. Esse é o segundo encontro dos BRICS sobre população e desenvolvimento. Nesse encontro nós vamos falar sobre, estamos falando sobre seis temas. Dois relacionados à saúde, um relacionado à mortalidade materna, que o Brasil está com dificuldade de cumprir a meta do milênio. O outro sobre a prevenção e o tratamento de AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Dois verdadeiramente demográficos, que é a urbanização e o envelhecimento. E dois relacionados à igualdade de gênero, que é a igualdade de gênero no mercado de trabalho e a igualdade de gênero dentro da família, na atenção às crianças e aos idosos dependentes. E qual é a contribuição que o Brasil pode apresentar nesses temas? Quais são as contribuições mais relevantes, digamos assim, que o Brasil pode apresentar nesses temas? Bom, em várias dessas áreas o Brasil tem muito a ensinar. Um dos casos típicos é a prevenção e o tratamento da AIDS, que, por exemplo, os sul-africanos estão muito interessados na experiência brasileira. Um outro é toda a questão da urbanização, com os nossos programas de urbanização de favelas e nossos programas de Minha Casa Minha Vida, habitacionais, que os chineses, que estão tendo um processo de urbanização muito acelerado, estão muito interessados. E na área de igualdade de gênero, o Brasil tem feito grandes avanços, tanto na questão da violência contra a mulher, como na questão da redução substancial dos diferenciais de salário entre homens e mulheres e na parte toda de atenção à criança, com o programa Brasil Carinhoso, que tem atraído muita atenção de todos os países que formam esse grupo dos BRICS. Então, muito obrigado, Ricardo Paes de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E ao final dos quatro dias de encontro, vai ser apresentado um plano de trabalho firmado pelos representantes dos cinco países. Aline. Muito obrigada, Ricardo Carandina.